Fala galera do YouTube, beleza? A Viniuteca tá em clima de carnaval e a música que tá na agulha hoje é Máscara Negra, do Zé Kett e do Pereira Márcio. Tanto riso, ó quanta alegria, mais de mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da colombina no meio da multidão. Em setembro de 1964, o Zé Kett estava andando pelo centro do Rio de Janeiro conversando com um amigo quando entrou num bar pra poder utilizar o banheiro. Lá ele pegou um bloquinho de papel e um lápis e começou a escrever e cantar baixinho a segunda parte do que viria a ser a letra de Máscara Negra. E três dias depois desse episódio, ele foi até a Esbacen, a Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música, tipo uma sociedade de direitos autorais, e conversou com o compositor Haroldo Lobo, que indicou pra ele a primeira parte da canção em ritmo de samba. O Zé Kett compôs a música como uma marcha rancho, que é um tipo de marchinha carnavalesca, com um ritmo mais lento, com um ar um pouco mais melancólico. E a inspiração pra letra ele teve a partir dos bailes de máscaras que tinham tomado o Rio de Janeiro, inspirados naqueles que eram feitos na França e na Itália. E ainda tinha o Triângulo Amoroso, que ficou muito famoso nos carnavais de salão aqui no Brasil, o Pierrot Arlequinha Colombina, que são três personagens da comédia dell'arte, que foi um gênero teatral criado na Itália no século XVI. O Zé Kett estava cansado dessa história do Arlequinha, que está sempre sorrindo, e do Pierrot sempre chorando, e inverteu a situação na letra da música. É lógico que muitos críticos musicais falaram mal dele por causa disso, porque o certo seria o Pierrot e o Arlequinha disputando o amor da Colombina, e o Arlequinha levando a melhor. Aí o Zé Kett não perdeu tempo e deu logo uma resposta, falando que a música era a dele, e ele fazia o Arlequinha se apaixonar e chorar quando ele bem entendesse. Em 1966, dois anos depois de ter escrito Máscara Negra, abriram-se as inscrições para o primeiro festival internacional da canção. O Zé Kett estava meio sem grana na época e decidiu arriscar se inscrevendo no festival. Então ele procurou o Pereira Matos, que já tinha uma influência no meio musical, fazia parte da Isbacen, e mostrou a música para ele, ele adorou. E aí o Zé Kett ajeitou tudo e inscreveu a música no festival em coautoria com o Pereira Matos, achando que isso ajudaria a canção ser classificada, mas não ajudou. E mesmo assim ele não desistiu de Máscara Negra, porque ele acreditava muito nela. Então ele gravou algumas cópias e entregou nas rádios para ser tocada. Em outubro de 1966, a Dalva de Oliveira ouviu a canção e decidiu lançar como lado A de um compacto. E em dezembro, a música já estava estouradíssima em todas as rádios do país, na voz da cantora. Na mesma Máscara Negra, esconde teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mão, hoje é carnaval. A música Máscara Negra passou por algumas polêmicas e contratempos. Em dezembro de 1966, o Pereira Matos acabou falecendo justamente quando ele começaria a ganhar dinheiro com uma de suas composições. A família dele acusou o Zé Kett de estar recebendo todo o dinheiro dos direitos autorais sozinho. E ainda teve uma cunhada do Pereira Matos, que foi num programa de TV e disse que nenhum dos dois tinha composto a música. Que na verdade o marido dela, o Deus Dete, que era irmão do Pereira Matos, que era o verdadeiro compositor. Mas isso não impediu que o Zé Kett lançasse Máscara Negra em janeiro de 67 pelo selo Mocambo da Rosenblitz. Que teve a sua tiragem inicial de 10 mil cópias desgotadas. E se tornou um dos maiores clássicos do nosso carnaval de salão, embalando várias histórias de 67 até esse ano de 2017, que completou 50 anos. É isso então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal pra não perder as próximas viniltecas. Semana que vem tem mais na Agulha. Beijão, tchau! E muitas vezes nós tivemos que rezar Alá, Alá, Alá meu bom Alá Mãe de água, praia, iô Mãe de água, praia, iá Alá, meu bom Alá Alá, Alá, oh, 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 oh